Vamos ver quem é que tá aqui, seria a Princesa Peach? Gadi? Quem é Gadi? Que que é isso gente? Cara! Agora é com essa muda de figura, curti, curti, me deu uma estrela, curti, valeu Gadi. É Gadi ou Gadi? Sei lá. Ai calma, tá muito rápido. Dá uma caranaí! Peraí, calma! Calma, calma, calma! Desgraçados, olhem por onde voam! Calma! Péssima! Acho que foi uma péssima hora pra Gadi ter me dado uma estrela. Ai, vou morrer! Tá de baixa! Odeio fase que tem essas tartarugas voadoras! Os primos dos copas! Dos copas, sei lá! Ai, obrigada! Não vou bater aqui não, vai que eu perco a minha estrela! Ah, ah, ah! Licença! Dá licença! Bora, pô! Bora, pôr onde? Calma! Cáma! E aí! Cadê que eu tô? Na fase! E aí? Já entrou já! Boa passada Ai, 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 ai Yatai, kauan